Rapaz, Silvio Navarro, a entrevista do Bolsonaro não acaba. Esse é um dos problemas, uma das características das participações de Bolsonaro em entrevistas. Nunca acaba. É caótica, e eu falo como conjunto, porque eu também incluo nessa minha primeira intervenção, os entrevistadores, que são profissionais de altíssimo nível. Mas o conjunto da entrevista é caótico, é confuso, é catimbado, é truncado, é uma espécie de convite à dissonância cognitiva. Tenho batido pé nessa expressão, que é, para resumir, um confronto individual nosso, do espectador, entre aquilo que nós pensamos, a rigor, portanto, dos nossos preconceitos, ou conceitos formados, aquilo em que acreditamos, aquilo que queremos ver, e o que, de fato, se passa diante dos nossos olhos. Ali, a meu ver, se disparou um gatilho de possível dissonância cognitiva. Talvez a gente esteja analisando uma entrevista com premissas inexistentes. Tem muita dúvida sobre os efeitos, por isso, a gente vai mesmo tendo de decantar uma entrevista como aquela. Porque, do ponto de vista formal, ela é inusitada, ela é exótica. Eu acho, pessoalmente, que o Bolsonaro esteve péssimo no Jornal Nacional. Escrevi sobre isso. Mas é possível que ele tenha ido bem e mal, ou mal e bem. É uma confusão permanente. Que ele tenha perdido em alguns setores e lucrado em outros, considerando o fato fundamental de que esse tipo de entrevista, falamos aqui ontem, é uma espécie de administração de danos. É difícil se sair bem ali. Mas a minha impressão, confrontando os meus preconceitos, pensando na média do eleitorado, na percepção, porque a palavra para uma entrevista como essa, aliás, para qualquer entrevista, em política eleitoral é percepção. A minha percepção é uma. Mas o Bolsonaro não fala para mim. Não é comigo que ele está comunicando. Tem uma questão fundamental aí, que é, e eu vou falar sobre isso detidamente depois, a escolha, a pauta da entrevista. Abre-se um fosso muito grande entre os entrevistadores e o entrevistado, para mim. Em determinado momento, o Bolsonaro parece incorporar o Brasil real, o Brasil profundo, e o William Bonner e a Renata Vasconcelos, e poderiam ser quaisquer jornalistas. Eles parecem representantes do reino da Dinamarca. E a pauta espelha isso. E a rigor, a pauta quem faz é o Bolsonaro. Esse é um ponto fundamental. O sujeito aparece com 20% das intenções de voto, Silvio. E a impressão que dá é que as pessoas consideram que seja possível que esses 20% decorram da ignorância sobre o que o Bolsonaro pensa, especificamente sobre a pauta de costumes. Quando, na verdade, esses 20% votam no Bolsonaro concordando com as suas ideias ou não considerando que elas sejam ruins suficientes para que mudem. E, no entanto, se permanece, mais uma vez, numa entrevista importante, tratando dos mesmos temas sobre os quais o Bolsonaro responde há 30 anos. Temas sobre os quais ele é versado. Veja, não estou falando que o jornalista tem que desmontar, desconstruir o entrevistado. Mas todo mundo sabe, o jornalismo tem que prestar esse tipo de serviço. Todo mundo sabe o que o Bolsonaro pensa sobre as questões tratadas ali, fundamentalmente. Mas e o que ele pensa sobre as outras coisas? Ah, mas ele falou na Globo News, a audiência é outra. Era oportunidade, mais uma oportunidade perdida, do Bolsonaro falar especificamente sobre economia, sobre projetos. Insistir nesse aspecto. Saneamento básico, insistir nesse aspecto. Mortalidade infantil, insistir nesse aspecto. Educação, insistir nesse aspecto. Forçá-lo a apresentar suas ideias dele próprias sobre esse assunto. Mas não. Ditadura, homofobia, arma na mão do cidadão, polícia que mata 10, 20 e 30. Não dá. O ponto fundamental de entrevista do Bolsonaro, e a gente precisa exigir isso, eu gostaria de entrevistar o Bolsonaro. se ele tivesse um tempo, dá uma chance da gente sentar e eu entrevistá-lo, numa boa. Não é debate, não estou desafiando. Gostaria de ter a chance de entrevistá-lo. Tenho muita coisa a perguntar. Eu faço uma só promessa ao Bolsonaro. Vou tratá-lo como um candidato normal. Candidato normal, como todos os outros. É isso que falta. Porque ontem, no final das contas, foram dadas as condições, e insisto, não estou fazendo crítica a colega, são profissionais de altíssimo nível. Bonner, um baita editor. Renata, uma baita editora. Excelentes textos. Não tem nenhuma crítica de ordem pessoal aqui. Mas ontem o Bolsonaro pautou o debate, mais uma vez, facilitado pela entrevista, e jogou na sua zona de conforto, Silvio. E o candidato pode jogar na sua zona de conforto? Pode ser a estratégia dele? Num ambiente hostil, que ele considera hostil, na defensiva, falar diretamente para os seus, tentar solidificar o seu eleitor? Talvez ele não tenha avaliado, junto com seus assistentes, que fosse possível ampliar o público ali, embora a Vera tenha razão, era possível? Especificamente com o público feminino, com o qual talvez ele tenha, nesse ponto específico, perdido alguma coisa? Mas o jornalismo não pode permitir que o cara fique na zona de conforto. E a zona de conforto do Bolsonaro é essa pauta excepcional. Tirá-lo da zona de conforto é apresentar-lhe uma pauta convencional, ordinária, mesma dos outros. Ontem, Silvio, a gente pode dividir a entrevista em sete partes. Foram sete eixos apresentados. Uma primeira parte política, uma segunda parte econômica, uma terceira, essa relativa à desigualdade de gênero, especificamente de ordem salarial, a quarta, emprego, direitos trabalhistas, a quinta, homofobia, a sexta, segurança pública e violência, e a sétima, essa parte da democracia ditadura. Vejam, das sete partes, quatro foram pautas de zona de conforto para o Bolsonaro. As três últimas, em sequência, zona de conforto para o Bolsonaro. No caso da democracia versus ditadura, a única novidade, na resposta do Bolsonaro, mostrando como o cara se prepara para isso, espera isso. A única novidade, porque ele responde a essas questões faz 30 anos, foi que ele aprendeu de cor o editorial do Roberto Marinho. E apresentou lá, mais uma vez, todo mundo sabia que isso ia acontecer.